Música Quer receber mais texto sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil, agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita filosofia gratuita, baixa já seu aplicativo. Sensuais, né? Não, não se sabe ainda. Não, eles já confirmaram. Ia ter uma reunião, né? Já confirmaram. A Playboy americana vai fazer isso, a brasileira não sabe se vai pelo mesmo caminho, mas a Playboy americana vai. E também tem os... não é só o calendário da Pirelli, que vai tirar mulheres nuas do padrão. É também em outros calendários e parece que umas outras propagandas também que já são tradicionais de lingerie também estão mudando. Não, faz tempo que a gente está observando essas mudanças já, né, Paulo? Não só a nível de Brasil com propagandas, por exemplo. Eu falei pra você a questão das propagandas de cerveja, lembra? Sim. Que as propagandas de cerveja apareciam sempre aquelas mulheres gostosas, muito tipo a verão. E agora, junto até na propaganda do verão, tem um outro moço gostoso, bonito, que atende público feminino, né? Talvez, eu não sei, ao meu ver, eu acho que tem muito a ver com essa entrada da mulher mesmo na sociedade, no mercado de trabalho. As mulheres estão consumindo tanta cerveja quanto os homens ou mais aqui no Brasil, pelo menos. Então, de certa forma, a propaganda quer se adequar a esse público que está consumindo cerveja. Começa a colocar homens, quer dizer, eles entendem o mercado feminino da mesma forma que eles entendem o masculino. Se é mulher gostosa pra homem, a gente coloca homem gostoso pra mulher. É, mas a história do... Acho que a história da Playboy é diferente, né? Porque você tem um produto pra vender outro. E no caso da Playboy, você tem o próprio nu é o produto. É. Por outro lado, você tem uma discussão grande, que até uma vez a gente fez aqui, começou a fazer, até não foi adiante essa discussão, quando num programa do Hora da Coruja, a gente conversou sobre jornalismo e estava aqui o... O Butch? O Eugênio Butch. E ele havia sido editor, o Eugênio Butch havia sido editor da Playboy brasileira durante um bom tempo, né? E é gozado como ele, particularmente, naquele dia, disse que ele não encarava a fotografia erótica da Playboy como arte, né? E aí a gente não avançou nessa discussão, né? Mas eu, particularmente, achava, e ainda acho, que a maneira como a Playboy trabalha no mundo todo é efetivamente arte fotográfica, né? Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eu vou ser sincera, principalmente no Brasil. Porque ainda, se você pensar na Playboy americana, ela transforma garotas comuns em coelhinhas da Playboy, né? Então, são moças comuns, geralmente, assim, o sonho, originações de toda garçonete estadunidense é ser descoberta pela Playboy. Sim. Poder virar uma coelhinha e posar pra Playboy. E aqui no Brasil, é interessante que são mulheres famosas, né? Com 15 minutos de fama, pseudo famosas. É muito raro no Brasil se publicar uma mulher que não teve uma publicidade antes sobre ela, né? E são fotos, então, talvez até por trabalhar com artistas, com atrizes, principalmente, são fotos extremamente artísticas. É, no Brasil você tem uma tradição... São fotos de uma estética, de uma perfeição de escolha de lugares e tudo mais. Os Estados Unidos é democrático, tem uma mentalidade democrática maior que a nossa, até nisso, né? Quer dizer, você pode ser descoberta pela Playboy nos Estados Unidos. Sim. E aqui no Brasil, você precisa ser descoberta por alguma coisa... Não, não, tudo bem, pelo Big Brother agora. É, tudo bem, por alguma coisa, sim. Agora, pelo Big Brother, porque institucionalizou o canal, né? É. Mas antes, era qualquer coisa que você fizesse, né? Era interessante, por exemplo, tirar a roupa de alguém que estava num lugar onde não se poderia tirar a roupa. Uhum. E é interessante também lembrar que algumas pessoas que ousaram fazer isso perderam seus espaços, né? Eu lembro muito bem que... Ah, daquela jornalista, né? Uma jornalista famosa da Rede Globo, que era do Jornal Nacional, né? Ela fez umas fotos e nunca mais apareceu na imprensa, né? Tem uns episódios mais ou menos estranhos, né? Que é até estranho pela maneira como as coisas evoluíram tão rápido, a ponto dessas pessoas estarem aí ainda, né? Pra lembrarem essa bobagem toda, né? Agora, assim, foram colocadas algumas questões em cima da Playboy, de que uma questão que seria uma vitória do feminismo, né? Outra que seria uma vitória do politicamente correto. Outra de que isso não passa de um assunto comercial, né? E outra de que as redes sociais estão ditando agora o que pode e o que não pode e elas que ganharam essa batalha. Até digo isso porque a Playboy, o primeiro teste que ela fez foi tirar foto de mulheres nuas do site pra que ela pudesse entrar no Facebook e nas outras redes sociais. Com isso, ela teve um aumento, assim, absurdo do site, que ela pôde publicar o site no Facebook, que não aceita nus. Podendo fazer propaganda no Facebook, o acesso do site foi muito grande. É, mas eu vejo só, você pode fazer uma série de conjecturas, né? Por exemplo, você pode fazer a conjectura que tem fundamento sociológico, estatístico. O avanço das religiões fundamentalistas no mundo, elas determinam um outro padrão de vida, né? No Brasil você não tem fundamentalismo religioso do sentido islâmico, mas você tem o aumento dos evangélicos. Então também você tem um contraponto. Mas, assim, eu acredito que filosoficamente, né? Tô dizendo sociologicamente não, filosoficamente, eu acho que é possível de levantar outras hipóteses. Por exemplo, uma coisa que eu já venho falando já há algum tempo, até acho que eu fiz um artigo para um livro sobre essa história da nudez. Quer dizer, o que que se procura na nudez, né? Não no sentido de o que você procura objetivamente. Objetivamente você pode procurar uma monte de coisa, você pode procurar erotismo, você pode procurar beleza, você pode procurar uma monte de coisa. Mas eu tô dizendo assim, do ponto de vista da motivação interna, quase que imperceptível, eu acho que tem a ver com a nossa carência de encontrar certas coisas que sejam segredos, que sejam próprias do campo do absoluto, próprias do campo metafísico. Por exemplo, nós todos vivemos dizendo que a verdade é relativa. Mas a gente só fala isso porque a gente desconfia que ela não seja, que existe a verdade absoluta. Se a gente não desconfiasse da verdade absoluta, a gente não falaria toda hora que ela é relativa. Então a gente tem um impulso metafísico, no sentido de buscar um ponto fixo no universo, ainda que a gente saiba que Deus está morto. Ainda que nós estejamos falando isso 100 anos após o Nietzsche ter dito, mais de 100 anos após o Nietzsche ter dito, não é verdade que para o conjunto da nossa subjetividade, para o conjunto da subjetividade do ocidente, principalmente, a gente não busque algum ponto de apoio. A gente busca. E eu acredito que esse buscar um ponto de apoio tem a ver com a ideia do segredo, do secreto. Tem a ver um pouco com a nossa noção de verdade. A verdade sempre é uma coisa que você não encontra. Por isso que você faz faculdade, você estuda. Por isso que você... Então você tem que encontrar num lugar que você a descobre. Você pode falar, a verdade a gente inventa, mas a gente também descobre. E nessa história do descobrir, você tem que tirar o véu. E tirar o véu da verdade é encontrar o lugar íntimo no qual ela está. Que... Aí quando você fala em íntimo, normalmente só sobrou uma coisa íntima, que é a privacidade do corpo. Então você quer saber, você quer ver o outro a quatro paredes. O sucesso do Big Brother é um pouco isso. Ver o outro a quatro paredes, porque você presume que lá a quatro paredes, ele faça coisas que você não sabe o que é. E portanto, lá está aquele ponto absoluto de verdade que todos nós poderíamos encontrar. É quase que você... Não é curiosidade também por saber se aquele outro não faz as mesmas coisas que quando eu estou sozinho? Não, mas se ele fizer as mesmas coisas, isso significa que nós temos um ponto em comum. Sim. Nós temos uma natureza humana que nos leva. Então essa busca de uma natureza humana, ou de uma substância, ou de Deus, ou de um ponto metafísico, essa busca, ela tem que estar em um lugar escondido. Como na nossa sociedade só sobrou este lugar escondido, que é, digamos assim, a intimidade do corpo e o fazer sexo, como só sobrou este. Então essa ideia de que você pode encontrar esse lugar se você espreitar, se você espreitar, faz com que a modernidade seja um lugar de voyeurismo. Nós não temos o fenômeno do voyeurismo na Idade Antiga, não temos na Idade Média. Ele é um fenômeno que começa na modernidade. Começa no Renascimento, começa na modernidade e vai se aprofundando o fenômeno do voyeurismo. Só que, em um determinado momento, esse voyeurismo pode sofrer um quebra, como está acontecendo agora. Que é o quê? Você não, por conta da disseminação do NU, sem nenhuma preparação, que é o NUD, você começar a desconfiar que pode haver um desgaste, de perda de curiosidade, até por essa circunstância. E aí você tentar desesperadamente recuperar esse lugar secreto, proibindo o NUD. Proibindo o NU. Isso tem a ver, veja só, sabe quantos anos já faz que nós fizemos isso no Carnaval? Já faz mais de 10 anos. Ou seja, o Carnaval tinha aberto o NU. Tem uma geração toda que não sabe disso já. Mas, por um certo tempo, o Carnaval brasileiro proibiu o NU. Sim. Por quê? Porque nós... Não é uma questão moral. É porque a grande questão era como fazer... Como fazer com que o secreto, o segredo, reaparecesse. Mas o segredo do quê? Do corpo NU? Não, não, o segredo. O segredo. Sabe-se lá do quê? Aquilo que as pessoas fazem e as outras não veem. Ô, Paulo, isso me lembra... Essa é a ideia. Isso me lembra um professor de fotografia que ele falava assim que... O que tinha de mais vendável eram as fotos sensuais e seminuas. Porque ele falava assim, não sei, dá a impressão que a pessoa tá com uma vontade de saber... Imaginar o que tem ali. Fala, nossa, o que será que tem ali? Sim. Nossa, tá gostoso isso, eu tô vendo... Eu não sei se você... Não, você não deve ter visto. As meninas que acompanham o programa viram com certeza... O Janequine fez um book NU. Ele finalmente fez. Mas não no estilo de outros... Que outros artistas já fizeram, né? É um NU que não aparece o pênis. Sim. Mas é um NU que, por exemplo, aparece aqui os pelos pubianos. Até embaixo eu tava com as minhas amigas bichas comentando assim... Ai, menina, adoro um rústico, né? Aquele homem que ainda mantém aqueles pelinhos, esse mundo de homens depilados, né? Quer dizer, parece que isso instigou mais do que ele fazer. E deu mais borburinho do que ele fazer um book onde ele mostre tudo abertamente. Agora, pelo outro lado também, Fran, tem uma outra hipótese também... Depois que eu... Dessa hipótese da busca do metafísico, né? Tem uma outra hipótese também que eu escrevi hoje sobre ela... Que é a nossa... O nosso... Como é que se diz assim? O nosso costume... Que nós estamos nos acostumando já há um certo tempo... Em preparar... Em preparar o nosso corpo... Pra uma... Pra ele se apresentar sempre, sempre vestido. Né? Quer dizer, nós estamos caminhando pra esta ideia... De que... De que o corpo e a vestimenta são uma coisa só. Nós estamos caminhando pra ideia de que a pele nua é uma vestimenta. Tá me entendendo? Não tô dizendo que assim... O corpo tem que estar vestido. Não, pode ser nu. Mas é que a pele se transformou numa vestimenta. Você quer dizer isso, por exemplo, por causa das tatuagens? Não só por conta das tatuagens, mas por conta de que em alguns lugares... Não há nenhum problema em você se apresentar sem camisa. Então. Não há nenhum problema. Por quê? Porque... Veja, depende da pele que você tá usando. Depende da pele que você tá usando. Não há nenhum problema, por exemplo... Que... Você possa... Apresentar... Seios volumosos à amostra. Em várias situações onde o nu está completamente proibido. Até o moralismo contra isso. Mas ao mesmo tempo o cara apresenta, seios à amostra. Por quê? Porque eu tô dizendo o seguinte. Pele e roupagem, pele e vestido estão se interpenetrando. De modo que você... Que a questão do corpo não é mais a questão de nu ou não nu. A questão é... Como se está? O que se está apresentando? É nesse sentido. Então... Por que eu tô falando isso? Porque... Eu tava lendo um texto do Slatertack... Junto com o texto do Foucault. O do Foucault é o... Corpo tópico. O corpo tópico. Até porque a gente conversou sobre Foucault e a gente falou desse texto aqui do corpo tópico. Umas duas semanas atrás com a Salma. É. Nós falamos aqui desse texto. Mas eu tinha lido ele antes, mas eu não tinha pensado nisso. Depois eu li esse texto de novo, por conta da Salma ter vindo aqui, e aí eu li o texto do Slatertack sobre o apartamento. O apartamento símbolo. O apartamento dos solteiros que hoje proliferou. Você não tinha casa pra solteiro. Nem apartamento pra solteiro. O apartamento pra solteiro é uma coisa do final do século... Da pós-guerra. Depois dos anos 60. Depois dos anos 60 que o apartamento pra solteiro proliferou a ponto de você ter em São Paulo, São Paulo, as grandes cidades, você tem só prédios e apartamentos símbolos. O que é um apartamento símbolo? Um apartamento símbolo é um apartamento que ele, em todo lugar que você está, ele tá preparado pra você. Porque você mora sozinho e ele tá preparado pra você. Normalmente ele tem um monte de apetrechos que te servem, né? Porque ele é voltado unicamente pra você. Você mora sozinho. Não tem mais ninguém a não ser você ali. Então, ele, apartamento, é como que um robô. Ele funciona na contrapartida sua. Ele é quase que um programa. E tá cada vez mais evoluindo pra isso, né? Ele é quase um programa de computador montado com robótica pra te servir. Mas tá cada vez montando mais apartamento. Agora, tem um elemento desse apartamento, muito estranho, que ele entra no século XIX nas casas e no apartamento ele se reproduz. Que é o espelho. A maioria dos apartamentos XIX que você pega, você pegar o designer hoje, você abrir a internet e pegar design de apartamento, você vai ver que o espelho é um espelho de decoração, mas ao mesmo tempo ele continua sendo espelho. E cada vez maior. E cada vez pegando mais ambiente. Então, é como se você precisasse... Dá-lhe a desculpa do design pra isso, né? Aumentar o espaço. Aumentar o espaço. Então, geralmente os apartamentos XIX são 500, porque aumentar o espaço... É, mas essa hipótese é uma... Realmente é uma hipótese de desculpa, porque... Porque senão a gente não usaria o espelho como espelho. É, porque o espelho está ali única e exclusivamente porque ele é um elemento central no apartamento XIX. Google, ele é o elemento que faz com que você se rearrume o tempo todo. Não sei se você... Pode perceber, se você estiver sozinha em casa, você passa na frente do espelho e você se arruma. Sim, o tempo todo. Não vou falando que você se arruma na sua roupa, você se ajeita a sua postura. Se você sai e vai num shopping, tá cheio de espelho ali. Você vai passando nas lojas e vai se ajeitando, né? Você fala assim, a pessoa é vaidosa. Não, não é. Você vê que a pessoa que está se ajeitando é uma pessoa que está de bermuda e chinelo. E nem fez a barba, entendeu? Mas ela se ajeita. É como se você tivesse o quê? Um Big Brother comandando você e mandando você... Rearranjando o seu andar, rearranjando os seus gestos, passando o filme da sua vida por inteiro. Esse é um fenômeno novo, se não é um fenômeno velho. E ele tem a ver também com essa ideia do corpo utópico, por quê? Porque eu só me vejo onde eu não estou. Porque eu só me vejo inteiro onde eu não estou. Se eu estou aqui, eu estou vendo o quê? Pedaços articulados. Essa mão aqui olhando para mim, fazendo gestos. Mas eu só vejo o corpo no espelho. E no espelho é onde eu não estou. Então, onde eu vejo, eu não estou. Isso é o corpo utópico. Ele está no não lugar. Lá está quem? O corpo utópico. Porque eu não sou ele. Mas ele, como utopia, dá o padrão para mim. Eu me movimento, me posturo, me agrupo, falo, gesticulo, me visto, me maquiei a partir do corpo utópico. Que está o tempo todo, em todos os cômodos do apartamento single. E como eu estou sozinho, ele é a minha única referência. Se eu tiver uma sujeira no rosto, é ele que me mostra. Se eu tiver um dente sujo, é ele que me mostra. Se eu tiver uma calça rasgada, é ele que me mostra. Se eu tiver alguma coisa nos olhos, é ele que me mostra. Ele vai me dando a utopia do lugar nenhum. Vai corrigindo o real. E é essa a função da utopia. Corrigir o real. As grandes utopias, elas fazem isso. Elas corrigem o real. Elas são uma caricatura para corrigir o real. Então, quando você vê o corpo utópico lá, onde você não está, ele automaticamente corrige você onde você está. E no apartamento, isso se torna uma realidade cotidiana, contínua. De modo que você vai sendo gerado, criado e acostumado a viver sob controle. A viver sempre vigiado. Ainda que seja por você mesmo. Então, por quê? Porque você está sempre vendo a tua utopia mandar você fazer tal coisa. E você se reagrupa. Você passa na frente do espelho, você está descabelado. Mas você está na sua casa, você não... Não, você se ajeita. Sabe o que eu lembrei, Paulo? Então, só para terminar, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Esta função do espelho no apartamento vai dando para nós um comportamento quase que automático para todas as gerações, para todo mundo hoje em dia, de se acostumar com a vestimenta. Nós somos pessoas para serem mostradas na vestimenta. Seja esta a pele, seja esta uma roupa. Mas nós somos montados para tal. Então, é natural que a gente queira... Que a gente se acostume a essa imagem. Então, se as revistas se propuserem a pôr o corpo utópico, aquele do espelho, vestido ou não, elas vão estar reiterando aquilo que nós estamos vendo e que nós queremos encontrar. Isso vai, sem dúvida. Ela não vai ser um estranhamento. Ô Paulo, o que fala... E aí que eu acho que vai ser... E eu acho que é isso que tem um viés de nós entendermos o que é que está acontecendo na Playboy. Independentemente se a Playboy pensa isso ou não. Isso é nem uma visão filosófica. Duas questões, né? Eu lembro de uma entrevista, só que agora eu não lembro se era da Sabrina Sato, sim, que ela saiu na Playboy pela primeira vez e ela viu as fotos prontas, que passa por todo aquele processo de Photoshop e tudo mais. Ela falou assim, quando eu vi aquela foto, eu falei, eu quero ser essa. Sim. Eu quero ser essa mulher. E aí que ela foi fazer toda a modificação do corpo e tudo mais, as plásticas e... Sim. Pra se transformar naquela mulher que era ela. Sim. Que eram as fotos dela na revista. É, veja só. Eu passo todo dia em frente... Nós moramos num apartamento tipo single. Uhum. Embora sejamos em dois, em três, né? Nós moramos num apartamento tipo single. Se eu tivesse... Eu já morei sozinho em um apartamento daquele tamanho. Então, você passa na frente do espelho, né? Você... Você... Se você passar pelado, você não... Você não percebe que você tá gordo. Mas se você passar de roupa, você olha e aí você vê a cinta mais apertada, uma marquinha ou não. E você se ajeita. Você se ajeita, né? Você puxa a barriga, tal. Você se ajeita. Mas não tem ninguém ali. Por que você tá se ajeitando? Né? Quer dizer, o que eu tô dizendo é... Não, o caso típico é elevador, né? O que eu tô dizendo é que o espelho funciona... É, o elevador. Elevador é o caso... Todo mundo... Mas o elevador é o mini single. Durante oito andares, dez andares. Mas o que eu tô dizendo é que esse episódio de você se arrumar é como você ter um drone o tempo todo te vigiando, que é o drone da ficção científica, que é o Big Brother. O Big Brother é a ficção científica. Você tá em qualquer lugar da cidade, tem um drone te filmando e tá passando lá pra alguém que tá te vendo. O que nem precisa estar te vendo. Você supõe que esteja alguém vendo. Né? Então você fica com o quê? Você fica se rearrumando o tempo todo. De modo que você nunca entra mais num lugar onde você diga estou sozinho. Nunca estou. Porque quando eu estiver, eu tô diante do corpo utópico. Se eu estiver sozinho, ainda assim eu tô diante do corpo utópico. Se isso se generaliza e você se acostuma com isso, fica tranquilo pra você depois, a hora que você vê essas imagens do corpo utópico, ou seja, não mais o espelho, mas a foto, independente se ela tá nua ou não, você começar a ter um cultivo disso. Você cultua isso, você cultiva isso. Fica fácil pra você fazer isso que a Sabrina Sato fez. Chegar assim e falar assim, eu quero ser aquela. Mas aquela sou eu. Não, sou eu, mas no lugar onde não estou, no espelho, na foto. Entendeu? Então é exatamente isso. E ao contrário do que a gente pensa, a gente não vê TV e vê revista pra encontrar o diferente. A gente vê revista e vê TV pra encontrar o igual. Por isso que pode muito bem fazer sucesso, sim, se você tiver mulheres muito bem vestidas, com boas fotos, onde outras possam dizer, eu quero aquele corpo utópico, eu quero aquele espelho. Sim. Né? Mas todas as revistas de moda funcionam assim. Não, as revistas de moda funcionam assim, mas a revista de moda tem um problema. Qual? Ela é de moda. E a Playboy, se ela fizer isso, ela vai trazer o quê? A não moda. Então você não vai estar mais com a utopia, porque a utopia de moda não serve. Ou ela vai trazer a moda da pele. Não, não importa. Isso não importa, porque pele e roupa é a mesma coisa. Não importa mais. Não importa mais. Todo mundo sabe que roupa de baixo é a roupa tatuada, é a pele. Ou a pele, ou umas apresentam a xoxota depilada, outras apresentam a xoxota colorida. Mas qualquer menina de 14 anos tira um nude e manda pro namorado. Que namorado? Manda pro cara que ela encontrou na esquina e deu um beijo numa balada, ela manda. Isso aí é a coisa... Se ela tiver 25, não, mas se ela tiver 14, ela manda. Né? E isso vai prolongar. Daqui a pouco nós vamos ver mulheres de 30 fazendo isso também. Porque a adolescência vai crescendo e elas vão fazer isso também. Então, você vê que a questão não é você estar nu ou não. A questão é que ninguém mais vai ficar nu porque todo mundo tem alguma coisa pra ser encapada. Por exemplo, nós já podemos fazer sucesso, não temos nenhuma tatuagem. Então, nós podemos nos apresentar como aqueles que ainda não se tatuaram no mundo e todo mundo se tatuou. Né? É, ia fazer sucesso. Uma foto, a gente podia fazer uma foto tipo o John Lennon e o Yoko Ono, assim. Só que com a bunda minha, um pouco melhor que a da Yoko Ono, né? Porra, bem melhor. Pelo amor de Deus, se você comparar com... Comparar a bunda da Fran, que é uma bunda, né? Que é uma bunda, com a bunda Yoko Ono, assim não dá. E eu achei interessante que... Eu lembro de ter falado pra você um tempo atrás. A Yoko Ono, pra falar a verdade, não pode comparar nada, né? Porque nunca teve bunda, né? Aí já é demais. Eu falei pra você um tempo atrás. Mas eu lembro que as meninas estavam... Algumas se mataram porque enviaram nude pros meninos e com os meninos deles... Não faz dez anos isso. Não faz cinco? Não faz cinco anos que começou esse negócio de nude e as meninas mandavam por celular e o menino mostrava pra outro que caia na rede e as meninas se matavam, né? E eu cheguei a falar pra vocês, em pouquíssimo tempo, mandar um nude vai ser totalmente banal. As pessoas vão receber o nude, todo mundo vai mandar o nude. Aí a gente chegou no extremo de cair no Stênio Garcia, né? Sim, é. Fez um nude pós-sexo com a mulher. Sim. Você consegue imaginar? Stênio Garcia fez sexo com a mulher, tudo bom. E aí tira um nude em frente ao espelho. Sim, em frente ao espelho. Em frente ao espelho, né? Sim, são em frente ao espelho, né? Quer dizer, nós não estamos dando o devido valor pra esse texto do Foucault. Porque esse texto do Foucault é de 66 e o texto dos Lotertark do apartamento é de 90 e pouco, que é o terceiro volume do Esferas. Nós não estamos dando o valor... Dos Lotertark ninguém leu. Pouca gente leu no Brasil. Até porque a versão em alemã é cara e as versões em inglês ainda não existem, existe a versão em espanhol. Mas enfim, o volume 3, que é o volume das espumas, ele fala de lugares, né? E as espumas representam lugares onde as paredes são finas, são maleáveis, né? E em um dos capítulos ele apresenta essa história do apartamento single. Como que ele é o apetrecho máximo do nosso liberalismo. Que vai individualizando, 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 até jogar você sozinho num lugar fechadinho. Que tem que ter tudo e tem que ser o seu habitat. É quase um nicho de um bichinho, né? Só que você não tá sozinho ali. Você não tá sozinho ali, mesmo que você for uma pessoa muito vazia. Mesmo que você for uma pessoa hiper vazia, que não tenha nada pra conversar consigo mesmo. Ainda assim você não tá sozinho porque você tem um espelho. Agora, se você não junta com o texto do Foucault, não dá sentido. Por quê? Porque se você tem um espelho e tem a sua imagem. E daí? Ah, mas a imagem é o corpo utópico. Ah, bom. Aí eu quase não consigo entender. Ou seja, eu estou, né? Eu estou aqui. Mas a única maneira de eu me encontrar é onde eu não estou. Ou seja, lá na imagem do espelho. No virtual. Isso é fundamental. Por quê? Porque esse corpo é o corpo que vai dar o parâmetro da utopia. Vai dar o parâmetro pra aquele que eu sou. Eu vou me montar através dele. Eu vou me remontar através dele. E isso é fundamental. Porque a revista faz exatamente isso. Ela vai pegar o modelo. Fazer o quê? Por um modelo com uma roupa. Depois por com outra roupa. Depois por sem roupa. Depois por numa posição. Ela vai fazer esse trabalho do espelho. Isso vai ser muito bom. Porque as pessoas vão se identificar com aquilo que elas já fazem. Então, está me entendendo agora onde eu quero chegar? O Matheus pergunta, Paulo. Se o espelho, na modernidade, ele substituiu o daimon do Sócrates? Exatamente. Ele dá uma oportunidade de você ter um daimon, mesmo se você for completamente vazio. Vamos supor que o espelho... Porque o espelho não dá pra você uma interlocução tão pequena quanto você pensa. Se ele desse uma interlocução tão pequena, o Foucault não o chamaria de corpo utópico. Amaria de corpo. O corpo utópico, a palavra utópico no Foucault tem um significado muito específico. Que ele, no texto, ele explicita. Ele não precisaria explicitar, definir utopia. Ele define utopia. Ele fala, é o local onde não há. É o local do não local. É o local onde não acontece a coisa. No entanto, existe a coisa lá, naquele local. É o daimon. Exatamente. É o exemplo do daimon. Exatamente. Então você pode... O daimon de Sócrates. Você pode ter uma interlocução... Porque veja, veja só como é diferente. Quando você está sozinho, você fala assim, eu e meu travesseiro. Eu e meus botões. São várias metáforas que vêm de uma situação sem espelho. Mas a questão é que você... Esse eu, eu com meus botões, eu com o meu travesseiro, é o eu psicológico. É a consciência. Mas não é você. Por quê? Porque você inteiro é sua consciência, mas é o seu corpo. Então o corpo ainda não está posto na jogada. Ele está posto na jogada como um eu, na hora que ele é o corpo utópico. Porque aí eu me vejo inteiro. Aí eu não sou um pedaço de braço. Aí eu sou o todo. Ainda que eu não me veja inteiro por completo, porque eu não posso me ver por trás. Não vejo minha nuca e tal, o Foucault falando. Ainda que eu não posso fazer isso, eu vejo um inteiro. Eu vejo um outro que sou eu. Mas ele é um outro. Porque ele está onde eu não estou. Onde eu encontro ele, é onde eu não estou. Ou seja, eu me encontro onde eu não estou. Ao me encontrar onde eu não estou, o que eu tenho lá? Eu tenho um parâmetro para mim. Tem como? Se você estivesse em uma casa, os parâmetros para você seriam o quê? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro, as árvores. Elas dariam o molde para você se portar como adulto. Principalmente seu pai, sua mãe. Mas se você está sozinho, quem é o seu molde? O corpo utópico. Então ele está o tempo todo em relação com você. Meus exemplos no sentido de que ele te arruma é para mostrar que ele está em interlocução. Ele é tão poderoso que quando você vai num shopping e fica olhando você no espelho, você depois chega um determinado momento, você não aguenta, você vai no banheiro para ver você mesmo. Entendeu? Aí você pega um elevador. É, e não é um comportamento do tipo das mulheres que eu vou refazer minha maquiagem. Não é. Se eu vou no banheiro masculino, fico lá no shopping, eu fico assim, olhando assim, de repente eu vejo um monte de gente que entra, não faz absolutamente nada, se não olhar no espelho, homens. Aí você pensa que você é gente vaidosa? Não pode ser vaidosa, porque são as pessoas mais descabeladas e horríveis que você tem. alguns, o cara está, sabe, sem roupa nenhuma, uma roupa qualquer, mas o que ele está fazendo ali? Ele está dizendo para o corpo utópico, estou igual, não estou igual, sou eu, não sou eu, eu estou me parametrizando, estou me parametrizando com aquilo ali. Eu estou mantendo a interlocução do apartamento, de onde eu saí. Isso me dá um entendimento do que o Foucault está falando com o corpo utópico. Isso me dá, isso me dá. E o Pablo pergunta, por que nós temos tanta vergonha da nudez? Nós não temos nenhuma vergonha da nudez. Onde que ele está? É engraçado, vergonha talvez ele fale até no sentido de que, por que que algumas pessoas... Eu ia falar, aquela hora eu falei que eu ia falar duas questões, então faltou falar uma. A gente também ainda não definiu o que é a nudez. O que é a nudez? É o sexo só. Sexo que eu digo assim, é a chachota e é o pinto. Isso é a nudez. Não. O seio já não é mais a nudez. Não, não. A nudez, a nudez, quando nós temos vergonha, ela não é o aparato genital. Ela não é. As mulheres gordas trepam de deitadas. Você não pega uma mulher gorda de pé, você leva uma mulher gorda para um motel, você não consegue pôr ela de pé. Ela apaga a luz e você encontra ela, já está deitada, porque ela tem barriga. Esse é o problema. Aí ela tem vergonha da barriga. Não da chachota, até porque a barriga às vezes é muito grande, você nem vai conseguir ver a chachota. Não, do corpo, talvez é do corpo em si. É, o problema não é o, o problema é o que você está vestindo. Então, eu quero dizer, se eu estou vestindo uma pele muito ruim, eu vou ter vergonha dessa minha pele. Agora eu vou continuar. Operação de sexo que está acontecendo, por quê? A maioria das mulheres fala, opera o sexo por quê? Porque elas têm vergonha de mostrar o sexo com um beiço. Ah, não gostei, porque eu tenho uns lábios muito tortos, muito grandes, um parece uma fruta. É engraçado, antes da depilação, que também é um fenômeno recente, não acontecia isso, porque não tinha uma visão completa. É, agora que eu depilo, né, é... E... É como o homem que fica careca, né, quando a maior preocupação de, quando vai raspar de vez o cabelo, é ver se não tem nenhum buraco na cabeça, se não tem... É, se você tem uma cabeça apresentável. É, uma cabecinha redondinha. Por exemplo, o homem, o homem que tem um... um pinto apresentável, um pau normal, ele não tem vergonha. Agora, todos nós achamos que o nosso pau é menor que o do outro. Mas é interessante, não queremos filmar, não queremos deixar por isso. Mas eu posso dizer assim, que a gente não considera o seio mais como um nu. Não, mas... Veja só, o problema da nudez é... Mas, ao mesmo tempo, por que a gente tem tanto problema em aceitar que a mulher vai tirar o seio para dar de mamar para uma criança? Veja só, veja só, nós no ocidente, nós temos uma liberalização maior, né? Mas, no oriente, as mulheres cobertas, não mostram nenhuma menor capacidade de ter vergonha. não é porque elas estão cobertas que elas não têm vergonha. Elas têm vergonha do mesmo jeito. Aliás, no oriente, desenvolveu-se uma técnica de olhar espantosamente forte, para poder compor a inutilidade dos outros gestos. Sim. Substituiu, né? Substituiu. Outra coisa que as pessoas ficam, não entendem, é que as burcas, elas não são todas da mesma cor. Elas são altamente produzidas e coloridas. A gente brinca, não, mas a gente brinca, né? Que, já ouviu o Porta dos Fundos fazendo um programa sobre isso. Duas mulheres vestidas de burca, falando assim, ai, amiga, mas você achou que me valorizou essa roupa? E a outra diz assim, ai, não, ficou ótimo, essa cor está super na moda agora. Para a gente é engraçado, porque a gente não reconhece as diferenças. Mas a gente, nós engolimos o kimono, engolimos o terno. Ó, vou só contar uma coisa para você. Veja o que o inglês fez na Índia. O inglês foi na Índia. Chegou lá na Índia, nas posses do Império Inglês. O que que ele fez? Num calor desgraçado. O que que você faria num calor desgraçado se você tivesse terno e gravata? Inglês. Você tiraria a gravata, né? Sim. Eles não. Colocaram uma roupa curtinha. O que que eles fizeram? Tiraram o short. Eles mantiveram o terno e gravata e cortaram as calças. Quer dizer, o inglês, ele só tem calor do joelho até aqui. É. Ele decretou um calor extremamente estranho, né? Quer dizer, o, 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 o... Ele não tem calor aqui. Não, ele não tem. Ele não pode... É engraçado que ele manteve a manga, a manga longa, a gravata e o terno. Exatamente. O blazer. Mas aí ele corta com o short. Eu tive, eu tive, eu tive um amigo que, não tive, tá? Tá vivo um professor? Que ele tinha assim, né? Ele punha o terno e a gravata assim. Ele é indiano e morou muito tempo na Inglaterra e morou na Índia também. Mas colonização inglesa, indiano, mas colonizado inglês, pra Inglaterra. Ele, a todo momento, a todo momento, ele tinha um tique que era fazer assim. Quer dizer, nunca ficou bem nele esse aperto. Nunca, nunca. Mas ele passou uma vida com esse aperto. Então bastava ele entrar numa situação onde ele tinha que defrontar com uma autoridade e que aí ele checava, né? Se ele tava com gravata ou não pra autoridade. Ele tinha que fazer assim, né? Então é uma... Tô atrapalhando aqui o microfone. Mas então é... É uma prova de que ele nunca se acostumou, né? Embora ele tenha nascido sob colonização inglesa, sempre usou, né? Mas historicamente ele não tava preparado pra... O país não tava preparado pra aquilo, né? Então, o japonês usa terno. Mas ele passou um aperto pra aprender a fazer isso, né? Passou uma guerra pra aprender a fazer isso. O nosso... As pessoas acham que é... Colocar sapato no índio. É, sapato no índio. O índio, acostumado a andar descalço, você tenta colocar o sapato nele... Uma coisa muito complicada, né? Que era o desarmamento da América, né? As pessoas não poderem entrar no bar ou numa repartição pública armada. Tinha que deixar a arma pra fora da repartição. A maioria das pessoas se sentiam peladas. Por não poder levar a arma, né? Se sentiam completamente devassadas. Agora, do ponto de vista da questão do feminismo, você acha que tem alguma mudança com essa atitude da playboy de não publicar mais as mulheres peladas? Não, não. Eu acho que não tem nada a ver com sexismo. Não tem nada a ver com feminismo. Não é vitória de feminismo, nem de sexismo. Nada a ver. É puramente uma... Agora que eu formulei a tese, agora ninguém me tira, mas não é com a minha cabeça a minha tese, né? Agora eu já acho ela normal, mas eu acho que ela está caminhando pra essa revolução que eu falei. De nós encontrarmos aquilo que nós somos. Nós estamos parametrizados pelo... Nós estamos parametrizados pelo espelho, mas com o espelho potencializado. Porque é a nossa imagem a todo momento que reaparece. Nós não nos vimos. Veja só, Fran, a nossa geração, a minha geração não conhece a nuca. Não conhece a nuca. Hoje todo mundo tem um vídeo onde se vê por todos os lados. Então isso vai dando um novo parâmetro visual que prepara um novo tipo de revista, que prepara um novo tipo de produto do corpo. Quer dizer, o corpo tópico é escrito em 66. Ele é de uma atualidade fantástica, porque ele mostra que o corpo tópico é que nos está regendo. Esse exemplo da Sabrina Sato se matou a charada. Se matou a charada. Porque a gente acha que isso acontece com... Uma das críticas do feminismo às revistas de moda, por exemplo, ou essas mesmas revistas de Playboy, ou a questão do uso do Photoshop e tudo mais, é de que a mulher vai desejar ter aquele corpo do qual é um corpo que não existe. Acontece que... Então, assim, mas é o quê? A mulher olha para aquele corpo da outra e diz eu desejo ter esse corpo, né? Mas é interessante quando você olha para o seu próprio corpo através de uma foto e diz eu quero ter esse corpo. O interessante nesse corpo, nessa conversa aqui, no texto do Foucault, é que ele começa descrevendo ele. E aí você vê o quanto o Foucault vai aparecendo, o quanto ele tinha olhado no espelho para dizer aquilo que ele está dizendo dele. Sim, foi a primeira coisa que eu pensei. Você fala assim, olha como ele se observava. E olha como ele fazia juízos de valor sobre quem era ele, né? Do corpo dele. Olha só, não tinha pensado nisso, né? Mas é interessante que a gente costuma falar sempre... Ou seja, ele está fazendo o que a Sabrina Sá está fazendo. Ele, antes de começar a teorizar, ele começa mostrando nele o efeito do corpo utópico. Isso é o segredo do texto. A gente sempre diz que o corpo tem uma linguagem corporal. Ou seja, tudo o que você faz, como você se veste, como você se movimenta, diz alguma coisa sobre você. É linguagem corporal. Sim. A questão de você olhar no espelho é para isso. É para você ver como que eu estou fazendo. Como que é essa minha linguagem corporal? Sim. Às vezes eu estou cozinhando, tem um espelho de frente onde eu estou cozinhando, e eu estou reparando assim, não, assim eu não cozinho legal. Eu acho que se eu cortar assim fica mais bonito. Mas não é prático. Lógico, mas nós não estávamos preparados para ser pegos no contrapé. Porque você ia lá, você vai onde tem balé, as meninas estão todas na frente do espelho. Você vai lá no Sesc, as meninas ficam dançando na frente do espelho. Então, tudo bem, né? Eu vou apresentar uma coisa, então eu tenho que me apresentar no espelho. Então isso é atividade consciente. Agora, atividade não consciente, não clara, né? Não clara, é essa atividade do cotidiano, onde o espelho está te pegando, onde o corpo utópico está te pegando e você não está dando conta que está te pegando. Mas você está rearrumando, você está se rearranjando. Então esse é o mistério das selfies. O mistério do sucesso das selfies. De você tentar pegar, né? É, a foto está funcionando como um espelho. Você tentar pegar esse momento, falar assim, não, eu vou pegar esse momento. Eu vou pegar esse momento, mas você não vai pegar. Você não vai pegar. Você já reparou como a selfie, ela é mais para você mesmo do que para os outros? Não, lógico que ela é. Até porque você tira... Ela é para você. 30 mil fotos, 30 mil selfies, e aí você posta uma, mas as outras não são descartadas. Você mantém todas no celular, então você tem na mesma pose 30 bilhões de fotos iguais. E você olha todas. Você mantém elas no celular e você está olhando todas as fotos. Sim. Sim. Uma continuação do seu espelho. É. É uma continuação de um espelho que se democratizou, né? Aham. A Narciso pergunta é boa. Esse nome eu gostei. Foi criativo. Mas esse eu não é apenas um reflexo ideológico do nosso tempo? Parecido com o que propunha o Deleuze em Antiédipo? Não tenho a mínima ideia que o Deleuze falou no Antiédipo a respeito disso. Não dava opinião. Não estou lembrado. Faz muito tempo que eu peguei isso aí. Não estou lembrado. Mas o que ele não é um... Que ele, nesse aspecto do Foucault, ele é o corpo utópico mesmo. Ele não tem nada de ideológico. Ele não tem política, nem poder, nada. Ele é o corpo utópico. Ele é um elemento que não sou eu. Por quê? Porque eu estou aqui. Mas o engraçado disso é que eu só posso encontrar comigo mesmo quando eu não estou. É isso que é estranho aqui. Vê só. O que é uma utopia? Uma utopia é uma cidade perfeita. Numa cidade perfeita, você não está lá. Não tem ninguém na cidade perfeita. Mas se você não tem aquela cidade, se você não tem aquela cidade, o filósofo não faz o papel dele. Porque ele constrói a utopia exatamente para você falar assim, puxa, eu não estou lá. É um contraponto da sociedade. Eu não estou lá. Mas ela está olhando para mim. Ela está olhando para mim. Ela está me dando padrão. Ela está me dando um padrão de comportamento. Maluco, inclusive, às vezes. Cidade do Sol faz isso. Cidade de Deus. A utopia do humor. Ou a própria República do Platão. Essa é a função da utopia. É negativa. Mas quando eu ouvi a questão da Playboy, quando ele primeiro, eu pensei também em Foucault, mas por um outro texto. Eu pensei por um outro lado. Quando eu vi a reportagem do diretor da Playboy dizendo que, na verdade, essa mudança era mais... Primeiro porque as vendas caíram absurdamente, né? Mas aí tem a ver com aquilo que a gente conversou com o Eugênio Butch. Até que ponto a revista em papel vai se manter ainda? Ou não? Então, aí ele diz, a gente precisa ir para as redes sociais, a gente precisa ir para o Facebook, para a internet e a gente vai ter que abrir mão do nu porque eles não aceitam esse nu. Aí eu pensei, poxa, a gente poderia pensar, então, também essa questão com essa explicação da Playboy, usando o Foucault, com a micro... a microesfera dos poderes. Quer dizer, sobre como que o Facebook, por exemplo, ele exerce uma autoridade em cima de você e de outras questões e ele vai circular o seu padrão, o que você pode ser ou o que você vai ser. Não, tudo bem. Eu concordo que você... que as comunidades virtuais que se fixam, elas passam a mediocrizar o mundo, porque elas são a média e a média comanda. Mas o fenômeno da democracia é isso. O fenômeno da democracia é o medíocre comandar o não medíocre. Porque você medializa as opiniões e os extremos são cortados e entram na média. Então, você padroniza pela média. Se a média de uma sociedade é baixa, você padroniza na baixa. Numa sociedade desescolarizada como a nossa, você padroniza por baixo. Sociedade melhorzinha, você padroniza um pouco melhor. Mas a democracia faz isso com tudo. Por isso que ela é uma democracia. Por isso que ela funciona assim mesmo, dessa maneira, sim. Em algumas situações, ela consegue até melhorar a população. Por exemplo, o nosso congresso é melhor que o povo. É evidente. Nosso congresso é melhor do que o povo. Se você deixar o povo votar hoje, o povo vota pena de morte, vota aborto indiscriminado, vota tudo que o congresso não deixa votar. Então, o congresso, esse que está aí, é melhor que a população na média. Entende bem. Ou seja, ele é mais escolarizado, ele é melhor informado do que a média da população. Então, a nossa democracia funciona. Se ela conseguiu fazer isso, ela está funcionando. Quando ela não conseguir mais fazer isso, quando a nossa elite começar a fazer coisa pior do que a média, aí ela não está funcionando. Pior ou igual, não? Pior ou igual, não está. Mas ela está funcionando. Agora, o que eu queria colocar para você, além disso, é um outro detalhe. Quer dizer, é o tal do sexismo. Falar que essa foi uma vitória do sexismo, como apareceu na Folha de São Paulo. Não, Fran, não foi por quê? Porque o pornô, olhar, ver pornô, continua crescendo. Muito. E agora... E cada vez mais fácil de acessar a indignação. Sim, e agora com o público feminino também. Agora com o público feminino. Então, não está diminuindo o sexismo e o ver pornô. Não, de jeito nenhum. O problema não é esse. O problema é que ver pornô é uma atividade. ver o corpo nu ou o corpo é outra atividade. Não o corpo nu, o corpo é outra atividade. No pornô não se vê corpos. No pornô se vê close de atividade sexual. Ver corpo é outra coisa. É uma outra atividade. E aí que entra ter a ver com a arte. Por isso que eu falava que o playboy tem a ver com a arte. Porque ela é a amostragem do recorte humano. Ela não é a amostragem da atividade sexual. O close. É, por isso que a gente sabe que talvez não vá ter problema nenhum. E aí entra a distinção entre a arte erótica e a pornografia. O pornô é a pornografia. Por isso que eles são uma pornô. Por isso que ele não é mais a porno chanchada. Ele é só o pornô. Agora a arte erótica continua funcionando. É por isso que eu digo que do ponto de vista do feminismo, não mudou em nada. Porque o feminismo diz que existe o problema da objetificação da mulher. Da objetificação da mulher. Então se a mulher vai continuar sendo objetificada na revista playboy, independente se ela vai estar usando um plano transparente, não sei ou não. Só que são planos de objetificação completamente diferentes. Por quê? Porque a coisa não tem expressão. Eu posso comer... Por exemplo, tem uma filósofa chamada Annette Bayer, que é uma filósofa neozelandesa, que ela tem um livro que ela diz assim que alguns amigos dela diziam que podiam comer tudo. Menos coisas que tivessem óleos. Ou seja, eu como aquilo que não tiver face. Se tiver face, eu não como. E nós fazemos isso. A primeira coisa que nós... Por exemplo, você pode pôr um leitão na mesa, muita gente come. Mas se você pôr um leitão com cabeça, muita gente já não quer. Peixe. Peixe e tal. Então aquilo que tem óleos, aquilo que dá a impressão de que tem uma face que está me vendo, eu não como. Sim. Bom, o que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer a seguinte coisa. O morto não é o objetificado. Não necessariamente. O objetificado é aquilo que não tem olho. O morto não necessariamente é o objetificado. O morto pode estar vivo se ele tiver olho. Então ela está dizendo a seguinte coisa. Quando eu faço uma... É isso que a gente, quando a pessoa morre, fecha os olhos. Exatamente. Quando eu faço um close do sexo, eu não estou fazendo... Eu não estou mostrando o corpo. Não. Estou mostrando nada. Mesmo que o corpo estiver inteiro ali. Mesmo que o corpo estiver inteiro. Eu estou mostrando o quê? Estou mostrando acrobacia sexual. Estou mostrando acrobacia sexual ou pistão mexendo. Mas eu estou mostrando o quê? Uma atividade tipicamente maquinal. Maquinal. Totalmente maquinal. Agora, quando eu trago o corpo com sexo ou sem sexo, mas eu trago o corpo, aí eu estou o quê? Estou no âmbito da anatomia. Eu estou no âmbito do Apolo, das formas gregas da estatueta. Eu estou no plano da arte. Então, a arte, a fotografia erótica pode sim ser arte. Ela não está coisificando nesse sentido. O objeto não tem olho. Ele não nos olha. Enquanto que o vivo nos olha. Essa ideia distingue bem o que é o objetificado, reificado, e o objetificado no sentido de se tornar objeto fotográfico. Objeto da arte. Quadro. Tá? Tem essa distinção. Senão, perde o rumo, né? É, por isso que a gente não adianta... Quer dizer, tanto faz se a fotografia for do corpo de uma mulher ou do corpo do homem. Não é porque é um homem que, se for a mulher, existe o machismo, se for o corpo do homem, não. Sim, tem, não é? Inclusive, veja só, são coisas diferentes, né? Assim, a Playboy, por exemplo. A Playboy, ela vem de uma tradição americana que tem a ver muito com a... Aquelas bonequinhas lá, como é que chamam? As girls. Não sei como que é a bonequinha. As bonequinhas desenhadas, que eram fotografias lá. As pináples. Ah, as pináples. As pináples, a Playboy vem dessa tradição. Pináples. Spináples. Pináples é abacaxi. É. Tô que nem o dia que eu fui no Estados Unidos, tava trabalhando nos Estados Unidos e fui pedir cerveja, pedi urso, pô. É. Perdi. Em vez de beer, pedi bear, né? É isso que o Rafael tava falando. O cara não trouxe um urso na garrafa, né? Aquelas personagens, a Sônia e a Vampirella, as vestimentas dela eram semelhantes a biquínis. Aí depois elas foram redesenhadas com calças e roupas mais práticas a luta. Mas continuaram com aquela roupa toda que definia o corpo, né? Que modelava todo o corpo. Sim, sim. É, quer dizer, essas garotas americanas, elas foram pra Playboy no mesmo modelo. A Playboy tenta reproduzir esse modelo americano, né? Da garotinha americana, né? Tanto é que a primeira publicação, que é a da Marilyn Monroe, as posições das fotos da Marilyn Monroe são totalmente pináples. São pináples e deram o padrão até hoje pras fotos de nu. É. Pras fotos de nu. Americanas. Americanas. Existe até um filme da mudança, da tentativa de mudança desse padrão, né? Que é a entrada da Hustler. Ah, sim. Como é que chama esse filme? O Povo Contra a Larry Flint. O Povo Contra a Larry Flint é exatamente isso, né? O Larry Flint, ele entra com a Hustler na jogada e aí começa a fazer a genitalização das fotos, a mudança de padrão, né? Das fotos e tal, né? Por quê? Porque ele tá lidando com um público que não tem referência nas pináples. Tá lidando com o público mais rústico, né? Que ele quer atingir, que é o público de onde ele veio, né? Aham. E o Matheus também fala, Paula, que o Facebook agora virou o nosso espelho em tempo real. Não apenas da imagem, mas de toda a nossa vida. Não, não, veja só, o Facebook sim, mas vai ter outras redes sociais. O importante é que as pessoas entenderem, é que não tem, a internet não é um negócio milagroso, sabe, esse Pierre Lévy que escreveu não sei quantos livros sobre internet, é tudo bobagem, isso é uma bobagem muito grande, não é um negócio milagroso. O que faz a internet? Ela bota nós em comunicação, numa situação mais dinâmica do que a que nós tínhamos. O quanto nós vamos aguentar isso? Algumas pessoas não vão aguentar isso, vão perecer. As outras gerações vão aguentar e vão passar por isso sem nenhum grande problema. Não tem grande drama, internet, internet tá aí há 20 anos, pra mim já ficou velho já. No meu caso, o negócio já é velho já. E o Jair São Paulo pergunta que as academias, por que elas são sempre rodeadas? Nós estamos fazendo TV pela internet há quantos anos já? Deu mais de 6, 7 se descuidar. Deu, desde 2008. Tem gente que até hoje não ligou na Flix ainda, porque não sabe que tem TV pela internet. É, é verdade. Eu não tenho culpa de ter no mundo o guepardo, que anda rápido, e o tartaruga. O tartaruga fica lá, ué. E sobre o Jair São perguntar, porque a questão dos espelhos nas academias, as pessoas que estão fazendo malhação, estão o tempo todo ali com o espelho. Então, esse é o mesmo fenômeno, só que... Você sabe o que é engraçado na academia? Só que na academia... Eles estão mais em busca de se olhar no espelho na academia do que de fazer o exercício, né? Claro, claro, o cara tá se olhando, mas isso é a prova do quê? Isso é o espelho da menina do balé, isso é o espelho da menina que faz a dança, isso é o espelho do teatro. O problema é que a pessoa não tá percebendo que no apartamento single, esse espelho já tá fazendo isso com ela há muito tempo. E só na hora que... Mas isso é um elemento banal. É banal até a hora que você vê o Foucault falando que esse corpo é o corpo utópico. Aí você entendeu o que... Quem que é ele? Ele é uma utopia. Epa, peraí. Estou com uma utopia dentro de casa, me comandando o tempo todo, tendo poderes sobre mim, mas não sou eu mesmo. Dizendo como tem que me comportar. Exato, mas não sou eu mesmo? Epa, peraí. É. Né? Peraí. Né? Então é aí que tá o segredo de nós entendermos o que tá acontecendo nesse single, nessas caixinhas, uma em cima da outra, né? Numa grande cidade. Muito bom. Foi uma boa discussão. Eu quero agradecer a participação de todos e semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui ao vivo. Até lá. Este é o novo livro do filósofo Paulo Guiraldelli Jr. pela editora Cortez, Sócrates, Pensador e Educador, A Filosofia do Conhece-te a Ti Mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo, que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu, na sua livraria de confiança. É só pedir. Transcrição e Legendas Pedro Negri